Estamos no início de um novo ano e também de um novo semestre letivo. Apesar de estarmos já em 2022, estamos começando hoje nosso segundo semestre de 2021. Nosso calendário acadêmico, como de quase todas as universidades, teve, infelizmente, que se adaptar à pandemia. Mudamos a forma de oferecer nossas aulas, alteramos as datas dos nossos semestres, tivemos que fazer algumas pausas. Tudo em nome da nossa saúde e da nossa segurança. Mas estamos avançando. Infelizmente, a pandemia não acabou e ainda precisamos tomar muitos cuidados. E é com essa preocupação que acolhemos toda a nossa comunidade nesse reinício letivo. Mas também fazemos isso com alegria e otimismo. Cada ciclo novo que começa traz consigo a possibilidade de fazermos diferente, de fazermos melhor, de nos reencontrarmos e de nos conectarmos de novo. Essa é a URGS que está voltando às aulas. Conectada, comprometida, atenta às questões do seu tempo, mas principalmente, orgulhosa de cada um e de cada uma de vocês, que nos trazem seus sonhos, suas histórias e seus saberes. Bem-vindos a esse novo semestre. Aproveitem ao máximo tudo que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul proporciona. Façam desse período mais um momento de aprendizados, de mudanças, de descobertas. É para o futuro de vocês que dedicamos nosso tempo, nossos conhecimentos, nossa energia. Continuem se cuidando. Fiquem atentos a todas as medidas de segurança sanitária. De modo presencial ou remoto, a URGS estará sempre presente na vida de vocês. E vocês estarão ajudando a construir a sua história, fazendo dela uma universidade que transforma, que acolhe, que inspira. Tenhamos todos um excelente semestre. Tchau. 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 Tchau.